É mais para dar tempo para nós juntarmos a malta Porque 8 minutos é muito pouco Quantos é que estamos? Nós já estamos 3 Vamos só pelo menos uns 4 ou 5 Vai aparecer muito mais Vai estar cheio Este vai ficar cheio É uma corrida de 15 minutos só Sim E eu já estou a fazer live Por isso vai ficar cheio Já estou vivo Aí para o pessoal Eu também, já está Já está bombado Já somos 4 Vamos dar umas voltinhas para a aquecer Comecei lá a aquecer Eu vou ali para o garoto na cama Ele está a fechar a cabeça E o que é que eu vou fazer depois desta corrida? O que? Vou para o VR Virtual Reality Ah E só tem uma coisa que me chateia Aliás tem duas Fiquei enjoado E depois Se um gajo Um gajo não consegue ver o volante Eu experimentei Aí vejo tudo Eu vejo tudo Não, o teu volante não vejo 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 instrumentos Vejo a botinha do gás Vejo tudo É só puxar para trás a imagem Agora Se vocês foriam a settings Se vocês foriam a settings Se vocês foriam a settings do Racer Com os controles Pode fazer isso agora Está aí nas pits Há uma opção Que diz Puxar a câmera para trás Para a frente E o acento do carro Até a cabeça do piloto Não, não, não Não estamos a falar do mesmo Isso estás a ver Na imagem O cockpit Do carro que estás a conduzir Uhum Mas eu estou a dizer Ver o próprio volante Um gajo Um gajo quer acertar num botão E não consegues Não consegues ver o teu volante A bit lane speed limit É 80 km por hora Se você foria Não se cross a white line Se você foria Se você foria Menos isso É se um gajo precisado Uma tecla qualquer Qualquer tecla é de correção Para a cabeça Não esteja usando o óculos Ele já está assistindo Para isso Faz o bounder Faz o Faz o Deixar uma fotografia Onde é que você está a contar A cada e o volante E depois que você está a ajudar Ou baixar o volante para baixo Você tem que ver o volante Através de infraverte Estou a chamar de coisas Já dá para ver Já dá para ver Já dá para ver É muito difícil Eu sei que me traz Diz bem Continuete e tudo e tal Agora Vou ter que seguir o som Está bem Pois já falamos Está bem Está bem Está bem Está bem Já estou a acessir Já E a la flag Onde é que você anda? Onde é que você anda? Swartz? Eu ainda estou a meter gasolina Fiz aqui o Fiz aqui o Vamos as vejo Só uma pergunta Vamos vamos Só uma pergunta Quanta asa que metes Em Spa? Quanta? Asa Na traseira Eu nem sei Espera aí Já vou ver Vou só acabar aqui a volta Ah Estás é nisso Dizes depois Não Acabamos os dois Os dois juntos Nem sei Acabamos os dois juntos Tu tens um setup já feito Para aqui ou usas? Eu este aqui Eu este aqui Eu este aqui acho que Tirei aí de uma vez Daí de um canal que eles têm aí Qualquer que tem os setups Eu tenho uma dúvida existencial neste jogo que ainda não consigo perceber Se o pneu se mantém frio eu devo aumentar a pressão ou diminuir a pressão? Ou ele aquece mais Ou ele aquece mais Eu acho Esta é a dúvida existencial Ok Eu acho que se encheira mais ele aquece mais Acho que Eu acho que não Não A vida real não é A vida real se não tiver mais cheio aquece menos não é? Aquece menos Boa noite Se tem mais ar aquece menos digo eu Boa noite Boas Boas Boa noite a quem? É o Carlos por aí não é? Olha a máquina Oh pá Queremos ver isto Já deu a ir na rádio pá Já deu a ir na rádio Já deu a ir na rádio Amanhã vai sair nos jornais desportivos pá Queremos ver isso a funcionar pá Tivemos uma grande aquisição Até de limpaste a última corrida toda Limpaste? Limpou? Limpou? Tipo Correu mal Primeira coroa Filiu-me logo na primeira coroa Mesmo assim ainda foi Para a primeira Para a terceira Mais de 5 minutos a caçava o primeiro Limpou Limpou Vamos embora vamos ao que interessa Asa traseira Estava ali Hã? Tenho aqui a 11 Você também está com o Porsche? Não Estou com o Audi São carros muito diferentes não é? Pois Eu tenho o Porsche está a 11 Eu tenho a 7 Tenho menos asa Mas isto o carro é diferente Pois é se o Porsche é muito diferente Não vou ver Então já saiu? Eu vou sair agora Estou à tua espera Estou aqui à espera Estou aqui à espera Vamos embora Vamos embora Já estou a sair Passa tu à frente que és mais rápido Vai você vai você Vou Vou treinando aí O Pit Exit é clear Ok Treinando aí Estar atrás do pessoal e assim Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Já está Já está Já está Já está Agora é para ganhar a corrida Não é? Estou a ver? Vamos ver? A intenção é essa Parabéns Eu acredito que temos ficado todos lá em cima É Está muito mal que eu fico sempre atrás E vocês sempre com essa conversa Só para eu me sentir Embaraçado Olha aqui Ai Pessoal Estás a ver essa curva? Sim Sobe ali para a parte verde A mudada do carro ali na parte verde A parte verde do lado esquerdo A parte verde do lado esquerdo Estás a ver esta aqui? Não De lado direito A primeira curva que você faz A primeira curva que você faz Ah Subi-la Subi-la Sim Venha atrás de mim E o carro não desequilibra? Não, não Venha atrás de mim que eu mostro Eu vou lhe mostrar a trajetória que eu costumo fazer Um bocado mais devagar mas vou mostrar Faz isto Aqui Sobe aqui para cima um bocadinho Viu? Sei sim E aí larga aqui Isso tem de fazer Não gosto de abusar porque às vezes o carro desequilibra-se Aqui Entra logo aqui Aperta Abre Isto aqui é o normal Aqui sabe Bem tento E aqui abre Agora aqui É outra Terceira Aqui para cima Viu aqui Vem passeio Sim sim E aqui igual Passa aqui para cima também Aqui a mesma coisa Eu isso faço Eu isso faço Ali na Ali na Aqui igual No zig-zag Da Aquilo zig-zag rápido Sim Ao fim da reta Eu tenho um bocadinho Vejo um bocadinho a rasca Ah sim Aí Pronto Agora não sei se mete o carro ou não Este aqui faço sexta E quando Primeiro é à esquerda E depois é à direita E depois é à esquerda outra vez Metes a quinta Metes a quinta antes da direita Correto Não não meto quinta Só levanto o pé completamente Aí eu tenho que meter quinta Eu já ligo Pronto Aqui abre aqui E vem aqui para cima E aqui fecha Esta também faz-se muita mal E aqui fecha Esta mas em primeira Sim em primeira Não em primeira Não em primeira só mete na segunda curva Na primeira curva é em segunda E depois ali a meio mete-se a primeira Metes a primeira Exatamente É o que eu faço É o que eu faço Eu não abro tanto como tu abriste Não abro tanto Mas sim mas faço isto Pronto aqui fecha a curva dentro deste Aqui é a primeira também não é? Sim 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 E agora? Agora é o que lhe vou dizer Olha aqui Venha atrás de mim Vou ver Estou a ver Pronto Eu aqui já vou em sexta A bombar Sim Venho aqui para cima Certo também eu Aqui 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 levanto o pé E depois piso outra vez Mesmo na curva É como eu faço Só que eu meto quinta Sei exatamente o que estás a dizer É como eu faço Exatamente Levanto o pé completamente Que é para ele conseguir virar Percebo A diferença é que eu Eu costumo ter quinta Eu ali fio em sexta A sexta Pois perco muito tempo A sexta Pois não me desenvolve Percebes? Ah Mas é Acontece-me igual Empapá ali um bocado Mas se fosse em ter quinta Perto tempo Isto é É essa a dúvida É essa a dúvida É essa a dúvida Eu com este Quando faço bem Vou agora eu Vou agora eu à frente E vou fazer aquilo A abrir E tu logo vês Se me ganhas tempo ou não Fica 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 Correia 223.5 Se eu vou aqui para cima Fiz um bocadinho antes Até pode subir um bocado antes Está a ver que agora Foi para aí Mas desequilibrou-se um bocado Lá está É isso que às vezes Mas tem que puxar mais cedo Essa curva Fechou um bocado tarde Sim 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 Qual é Qual é Aí os Porsche montam muito Understeer O? O? Os Porsche montam muito Understeer Sim, eles corregam um bocado Os carros são muito rápidos Os carros são muito rápidos A arrancar É Só que o Porsche Os carros são muito mais rápidos Aqui tem que fechar mais Seu mal, seu mal Seu mal Seu mal Seu mal Seu mal Não, pois já está de um grado Pois já está de um grado Seu mal Seu mal Seu mal Aguarda mais um bocado De lá de cima Porque é mais incêndio Depois de fazer-se uma mais apertada De um pouco 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 Bem, tenta em sexta Quando for a virar à direita Que é essa aí Essa curva a se vir à direita Levanta o pé e pisa outra vez Levanta o pé E piso Mas ele saiu da estrada também Mas eles Eles saí da estrada Mas se eu tivesse metido a quinta Não tinha saído da estrada Mas se eu tivesse metido a quinta Mas... mas da... Mas não perdi-me da velocidade Fiquei até admirado Fiquei até admirado É isso Fiquei até admirado Por acaso Fiquei admirado Hello 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 Hello, who's there? It's Vic Hello Vic Hello 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 You're racing somewhere? Uh... Go to SPA Practicing... Practicing for the ranked race? Ok Yeah, SPA Well, that's that To do this To do this To do this To do this I think I'm... I'm going there Yeah Heard of 5 SPA? Yeah Yeah Nice And... 1, 2, 3, 4... Tugas Nice Nice Now he's going to go Always two guys players At Europe Nice Green flag sector 2 You've got 10 minutes left 10 minutes to go 10 minutes to go We're going to go to the end To do this Left side Clear left Clear left I was actually considering going to bed Or just want to race one small One race To sleep well Yeah Hopefully Hopefully I'm not to try to race Carriera 2.19.8 You all know that When you're too tired to race And racing anyway This 6x has been better than him Yeah, yeah This last race Has to close more No, perfect It's already been better And here You can open All right Right side is clear It's more faster to accelerate To not have control To not have all the effects The track is really enough Everything here Everything is in 6x And I'm at the side of the road But now it's good It's good It's good It's good Yea, but the engine has changed The engine has changed Cuidou! Aqui mete para cima... Ah! Acontei! Estas aqui até costumo ser tão menos mal. Sim, está bom. Só que eu por acaso, agora que estás a falar no assunto, não tenho muita coragem a entrar... Aqui não precisa! Falta uma coragem para entrar nesse verde. Porque muitas vezes desequilibra-se-me o carro e portanto, eu acabo por achar que não ganho muito com o fiosco mesmo que faça uma muito bem forte. Por continuação, não ganho muito com essa opção. E portanto, não me atrevo muito a... Vai experimentando! Exatamente! E aí, mas depois... Mas depois... Pá... 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 Eu nunca mais lá vai... Olha... Pá... Qual é o primeiro lugar? Pá... Pá... Dois deusna... Pá... Cuidado... O senhor, performance... 2 deus... ...0, 19... ...0, 19... ...0, 19... Pá... Não sei nem... Pá... Olha... Pá... Pá... Nós temos... Eu estou mais forte, eu estou mais forte DCAP 11 Green Flag Sector 3 2.8.6 2.8.6 2.8.6 Mas anda aí, outros mais rápido O cara do que está fazendo a 2.7.2 Amém. Amém. 5 minutos remaining, 5 minutos left. Um mais, Togas, Júnior. Sim. Looks good. Yellow flag set to 1. E7. Chama o servidor com Togas. O que? Chama o servidor com Togas. Danca. Carapixo, os servidores com Togas deixam que fosse Danca. Onde estás, qual é o Danca? Carapurro. Isto é carapixo, o Ricardo está a tentar fazer isso. Gostava de saber porque que o meu... Dei agora uma volta a correr... Não marcou. Em princípio eu vou agora fazer uma correr... De lá a ver se não me esconde. Por favor. São todos osentializados. Por favor. Estimando. O seu carro está cegado de 226.4. O peito. Pedido. Ok. O que é isso? Sector 2, clear, P2, that's your fastest lap. . Did you see him? Very good, should go from half the race. You should not make the... O que é que vem isso? Sais, não é? Vais para o... Onde está o car setup, não é? Não entras no car setup, entras no race monitor Race monitor... Car setup... É o que vem a seguir ao car setup Ah, ok, race monitor e agora... E agora estás a ver a ti, não é? Sim Do lado esquerdo Colicares nas setas Mudas de piloto Ah, ok Olha, sim, vou ver agora aqui o... O carro do chão Já ti vai ver também Ele passa por cima, boé da... Dois... Daqueles vezes Qual visão? Ou a câmara, ou se está por dentro do carro Não dá para ver dentro do carro? Dá, se tu estiveres dentro do carro Se o teu carro estiver dentro do carro Vês dentro do carro Ele vê conforme O que tu usas Carlos, estás com o BMW? торendiou o carro Cara Pol wine Saviço 15 20 É o fim da sessão, P2 Olha, acabou Mas, ô Geraldo, se também fizeste aí o 19, é muito bom Sim, o 19 já tinha feito, mas pronto Esse cara precisa de uma nalgada, foda-se, do 19, foda-se, é só que os é pequenos, foda-se Esses caras estão a ficar muito bons, estão a ficar muito bons Estão a ficar muito bons, estão a ficar muito bons Eu olho para a pontuação, vejo, Carlos Pereira primeiro, Geraldo segundo, Correia sexto, o Vrado vem aí Ah, não, o Vrado já não consegue entrar, o Vrado, o Vrado já não consegue Já vai passar para a qualificação, o Vrado estava aí Está aí o Vic, também está aí, está aí o René Tu, eu, estou-se amigão Eu fecho, eu fecho Está aqui a macarrada, está aqui a macarrada de hoje, o Carlos Somos sete Sete Mas há de ser todos top, ali no top 10 Vamos embora, o Carlos, bem vindo Oi Ana Obrigado, Carlos Pereira, já é um prazer em conhecer ele Ever been talking? Ever been talking Já agora, o Jorge, que vai ficar com o simigual, e o Miguel, que vai ficar com o simigual E o Vic, o Vic em si, ok, nós precisamos falar inglês Vic, holó Olá Carlos não estão nos juntando no voz George e Miguel, vocês todos falam inglês, correto? Todos falam inglês Perfeito, então vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não se preocupe, vamos ajudar. Eu preciso ficar muito quieto. Porque do som. Você vai se divorciar novamente? Absolutamente, eu vou se divorciar e vai custar muita dinheiro. Então, está streamando, eu tenho pessoas no chat. Brasileiros no chat no Twitch. Tem quatro pessoas que assistem. E agora eu vou enviar um link para o Rays Room para eles o link. Então, vamos lá. Feliz dias. Vamos crescer muito bem. Vamos. Você está streamando do seu próprio computador? Sim, do meu garoto, do meu computador. Para o broadcast. Ok. Sim, sim. Muito bem. Sim, sim. E Vitor Correa também está fazendo o Rays. Para o broadcast. E ele está fazendo o stream com sua câmera. E ele está fazendo o seu POV. E ele está fazendo o seu POV. Vitor Correa está oficialmente streamando para o Rays Room. E vocês sabem, se vocês vão para o Twitch stream e YouTube stream, tem um cara chamado Black Earth. Ele é Vitor Correa, cara. Ele é um dos mais famosos cara no Rays Room. E ele é um cara incrível. Vitor Correa. Sim. Há muitas Rays com ele, ele é bom. É um cara incrível. E ele é 200%. Ele é Vitor Correa Inc. E basicamente ele faz Corsa, ele faz todos os jogos, ele faz ele, basicamente o que ele gosta e o que ele gosta de fazer é stream, race e have fun. E ele está no certo lugar. Ok, vamos lá, vamos lá. Agora eu vou fazer o meu som, se você quiser, só me ligar porque eu estou ouvindo. Ok, ok, agora minha esposa definitivamente vai matar ele. Ela vai estar snorando em uma hora, então ela vai estar dormindo, então eu posso fazer um somente. Ok, bom sorte, vamos lá, vamos lá, vamos ver se nós podemos encontrar Carlos Pereira e Jorge. Vick, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Exatamente, dois pontos, zero. Vocês, cuidado com os pontos, não incidência, não incidência. É o mais importante. Sim. Vamos lá. Ok, estou aqui, vou voltar. Vou me mudar para o resto, não disturb? Sim, eu vou me mudar para o resto, não disturb. Vou dar o rol para Carlos. Carlos, eu vou dar o rol de voz. Então, você vai ter o rol de voz. Nós temos o rol de voz, então, se você quiser, eu vou me mudar todos vocês agora. Um, dois, três. Incidente em Sector 2, Sector 2 é yellow. Aqui vamos lá. Aqui, apenas pessoas com acesso à distância. É cinco minutos para ir, cinco minutos. Ah, Brindu está dormindo. Oh, Brindu está dormindo. Oh, Brindu está dormindo. Oh, Brindu está dormindo. Ah, não é um acontecimento. Ah, não é um acontecimento. Ah, eu vou voltar para o resto. Ah, eu vou subir. Ok. Ok, ok. Ok, ok. At the same time I'm streaming, I'm watching it and I'm speaking with people on the shot. We've got 5 people now watching 2guys. And the guest will think guys, like I was saying, now I'm going to stay to race room and the race room is going to get a schedule for us. I want to get calendar for 2guys racing, yes. Baby, yes. Eles estão nos assistindo, eles estão nos assistindo. Ok, boa sorte, boa sorte. Oh, não vou colocar o Pau V5! Vai ser o Pau V. Ok, clássico. O cara atrás está fazendo um 221.17. Olha, Tobias Scheller. Abre um monte de Tobias ou o quê? Ah, acho que não, acho que não. O Tobias é um nome muito comum na Alemanha, Tobias. Quantos litros é que a gente vai levar? Quantos litros? Para 15 minutos? É que eu acho que vou levar 34 litros. Eu não sei porque eu não estou a marcar, Pau. Como assim? Não está a marcar como assim? Ah, não sei. Eu não me pareceu que ele tivesse feito o lápis, não... ...countando. 2 minutos para ir, 2 minutos. Está a ver o primeiro S, não? É que isso aí só dá, não dá para falhar muito. Não é, Ricardo? Só consegues dar duas voltas, basicamente. Sim, 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 sim. A qualificação é muito curta para esta pista. É sim, senhor. É sim, senhor. Eu dei uma volta, falhei ali na primeira curva. Logo a seguir à meta. Olha, já nem dei a outra. Caguei louco. Tá, sim, sim. Tchau, 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 tchau. Um segundo. Tchau, tchau. 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 Eu acho que nós vamos apenas ir para o 7, mas o 8, eu imagino, eu deveria ser, no BMV, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu vou para o 36, 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 eu acho que o 32 é suficiente, mas eu não tenho certeza, Guys, good luck, concentration now, is this jump, is there jump penalty here or we can be, no, 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 you can be slow. 15 minutes, okay, get ready, let's go, car left, clear left, Ok, tchau Vamos lá Próximo dia Esse é o prescê-o no meu tequinte Olo, olo! 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 Você amou? Porque estamos no reds Euro 5? Sim Olo! Olo! Vai e assistir Carlos Pereira e Vic e Mouton Lardin e Jorge e Miguel e Ricardo 7 togas E Vené E Vené, sim E Vené E Vené Ema E Não Que canal? Que? Que? Oh! Trouble! Trouble! Oh! Deus! A garoto que atravessa a minha frente Não posso fazer nada Já poderia suspensar Olha a caramba Car right Still there, clear right Green flag, sector 2 Guy in front of me, Raji, relax Oh my god, he can't Or else he just drive from side to side Gonna be a cracker to pass Start keeping your turn off in Yep Alright Go, Carlos Go, go Take it, go, go Be careful with the guy in front of you Yeah Somebody named TX, eh? Yeah Um, Justin Keep us updated Keep us updated On the Twitch On the video There is no more going on Sector 2 is yellow What? Somebody cross? Yeah, be careful Oh, looks like Korea Scratched in Bruxelles It's too good There is no more going on There is no more going on There is no more going on Sector 2 is clear We'll be warned about track limits The stewards have warned us for cutting the track Keep it between the white lines Slow car Careful Damn, what is this TXX2? It's your girlfriend It's garbage The leader has just done it, 221.04 Drop, 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 drop the 50 Ten minutes to go, that's ten minutes left, keep it up, we're looking good here And he's doing fine Nice driving, Carlos There's gold ties all around What is this, what is it, it's me Good my bad Good my bad Good my bad Good my bad It's me Apera não tinha. 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 Ah, cara! Apera não tinha. Apera não tinha. Não tinha. Apera 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 não tinha. É isto. E três são os pontos Estou a perder tempo, fez caixas da frente Este não é dos nossos, mas não Ok Este é um outro Tobias Stockler Lá, lá, este é o outro Estou a perder tempo Agora ele fechou muito a passagem Caraca Ok, cara, veja por um erro Veja por um erro E aí O que é? O que é? O que é? Fale, vamos para o outro É! Estou em seguida Estou em seguida Estou indo Não se incompreendente Estou indo em baixo Oh my god, he crashed again I think he leaped me again That's half, you can use half of your fuel You got a big crash, I think the engine is dead It's his own fault Car left, clear left, on your right Still there, yellow flag, stay clear right Car left C7 has a big ass problem Yeah, we need to report him I have a full army Right now we're gonna attack the M6 Yeah, the M6 is dead There you go Preham is now leading He can't overtake the M6 And he just killed the M6 And he just killed the M6 Oh, I'm gonna let him go The cap ahead is now, 2.3 seconds 7th position Whatas a crap is that they leave me alone I'm gonna take off the M6 Now they leave me alone That, the M6 is really cold Right now I'm starting to leave me alone Here the M6 is really cold I am feeling cold Which is really cold Estou em minutos de tempo Correia, já está retirado da corrida Estou em volta Estou em volta, Correia Estou em volta Sim 2 minutos de tempo, 2 minutos de tempo Estou em volta Estou em volta Você está descoçando seu carro, Jorge? O que? Você está descoçando seu carro? Sim, sim, é um pouco Ele está descoçando seu carro Ele está descoçando seu carro Sim, mas você pode descoçando seu carro Ele está 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 descoçando seu carro E a grande ultrapassagem que diz que é. Muito ruim, é que me amou. Eu sei que é falar caralho. E vou te dar 700 milésimas, ó. Tá vendo? 5 minutos de fuel remaining. 5 minutos. Right side. Clear right. Clear left. Yellow flag. Boa. Estranho. E a turn. Fio em frente. Foda-se. E a turn. You picked up some minor aero damage. Sector 3 is clear. Eu sei que é que não estragou o carro. Fonix. Ó. A mitad acabou. E 7. That's the finish. Well done. Ai. Que grande da merda. Fonix. Fonix. Acabaste em que lugar, Geraltos? Em 7. Uau. Estavas em 2º o tempo todo, não estavas? E a coladinha ao primeiro e a perder tempo por causa dele. Isto é alixado. Um gajo faz um erro e... Um gajo faz um erro e... Um gajo faz um erro e... Um gajo faz uma outra passagem. O gajo encostou-me. O tipo já estava ao lado dele, estás a ver? E já mostram. Ainda consegui não ficar em último. Depois leve uma passa do gajo de trás. Não sei se perdi antes. Acho que tinha 97. Uma cota. O salão cai. Como não? Aqui em 14º. É. Foi bom. Foi bom. Há muitos acidentes, mas foi bom. Gatando uns alguns caras de caras. Oh! Eu estou a destruir pessoas em seu celular. Eto seu celular. Desculpe mais. Pós1, do seu celular. Vix serva. T2. O que happened? Assim. Não tem o primeiro paso. Eto uma 1ª depois de Bilal. 10 segundos atrás de mim. Ó. Fácil. 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 Eu não sei o que... Quem são essas pessoas? Mano, eu perdi o ranking nessa corrida. Por quê? Não, vamos ver. Você nunca perdeu. Eu perdi, eu perdi. O que é Henrique Irma? Ele é Togas. Mas ele é muito novo. Eu vou chamar ele aqui no radio. Ele tem o permissão, ele tem tudo. Vamos tentar chamar ele. Vamos tentar chamar ele. Os outros, eu não sei. Vamos pegar ele aqui. Irma... Irma... Eu vou chamar ele. Eu vou chamar ele de novo. Como eu trago ele de novo. Eu conheço o outro cara. O que é o próximo cara? É, o que é seu filho? É não, ele é seu filho. Ele é seu filho. Ele é um cara. Ele é uma pessoa mais, como eu. Ele não é muito bom ao arrested. Ele é o que eu trago. Mas, pelo menos, é o tempo. Bem, pessoal. Vou ter que bazar. Amanhã, dia, trabalho. Andai, então, está bem. Até amanhã. Até amanhã, meu filho. Até amanhã, pessoal. Nice to meet you. Nice to meet you, too. We have more chances to race tomorrow. Sure. I'm so tired. We'll have a rest. Yeah. See you later. É, pá, preciso ganhar pontos, pá. Acabei de perder, pá. Porra. Ah, também eu, mano. Estas das duas corridas foi o desespero. Beijo. Até amanhã. Ah, até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Fique bom. Ok, vai se te paves assim. Vamos ir a mais uma rank, Donau? Vamos, bora. Escolham. Eu estou só a ver se perdi. Eu sou Miguel. Agora você escreve aí no canal. O que você quiser. Escolham, olha o Tugues Racing Bottle. Logo, logo, filha. Escolham, vai aí. Reclamação, rank, Miguel Soares. O quê? Eu faço aqui para si. Rank, Miguel Soares. Miguel Soares. Mas está a fazer o quê? Uma reclamação? Não, não. É um rank. Para ver qual é que é o seu cartão ali. Ah, aqui. Onde é que, onde é que é? Eu já uma vez quis fazer isso. Você, eu faço aqui um pingue, peraí. Miguel, eu faço aqui um pingue. Eu me falo bastante. Não, mas eu... Olhinho. Onde é que isso está? Em que... Não discorda. Não discorda. E logo no Tugues Racing Bottle, logo o segundo canal. Para seguir o General Chaco, logo o segundo. Eu acabei de fazer agora um pingue. A taria branca. E diz, Miguel Soares. Facebook Origins e o Racing. R.R. Community Bottle, é isso? Não, não, não. Pode ser aí. Pode ser aí. Vamos aí. Deixa eu estar aí. Deixa eu estar aí que eu vou ter conseguido. Deixa eu estar aí. Olha aí. Agora escrevo. Vou escrever aqui. Quero ver aí. Arranco. Miguel Soares. Arranco. Soares. Arranco. Miguel Soares. Ah, cá está, cá está, cá está. É você esse, não é? É, exatamente. Você tem que fazer em mãos rancos que a gente. Escolher você. Se você quiser correr aqui. Olha aqui o meu. Não, não. Não é este. Não é da tua minha reputation. Não, a minha... Não, está aqui qualquer coisa que está errado. Não, não. Qual é que o seu nome é Mike Spirit 69? Não, 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 não. Ah, então tem que ser. Qual é o seu nome? Não sou este, não sou este. Então qual é o seu nome? Este é Driving for Team Origin Race. O meu é Miguel Guia Soares, porque exatamente Miguel Soares já estava ocupado. Ah, não, não, não. Então, para lá. É, então partilhaste ali o pelo aí, você, né? O que eu baixei foi no rating, não foi na reputação. Vamos lá ver o vídeo. Vamos lá aí, Geraldo. Vamos lá ver o vídeo. É aquele... Vamos lá ver o vídeo, vai. Perdi quatro posições, pá, com um acidente e... F***. Como é que eu ando aqui na... Olha aqui. Estás a ver? Uhum, estou, estou. Eipa, lá... Aqui, tudo bem. Ixi. Deixa ver, deixa ver, deixa ver. Explica, não dá patanas para trás. Acho que não dá muito para trás. Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que não é para trás, que é para a gente ver. Miguel, que você carrega aí no Jorge Geraldo. Já estou a ver, já estou a ver. Eu gosto bem de ver o ecrã de dia. Geraldo é o preto, não é? É, é. Já vi o tamanho do... Porquê é que ele está assim, desta maneira? Porque ele tem... Ah, porque é o triplo. Sim, sim. Está altamente, espetado. Não, não, o Geraldo está bem equipado. Está bem equipado. A ver, então. Sim. Mas espera, anda lá para trás. Anda lá para trás, para trás. Oh, Geraldo, olha aqui. Para trás, mais para trás, mais para trás. Tu és o preto. Está bom, está bom, parou. Agora vira a câmera. Mete a câmera de onde tem o carro. Tu és o preto? Ah, ok. O que é que é a câmera do meu carro? Assim, não, não, anda só para o lado direito um bocadinho. Anda para o lado direito um bocadinho só. Na seta do lado direito. Isso. Assim, menos, menos... Isso, está bom, está bom, está bom. Está bom. Menos um bocadinho, menos um bocadinho, menos um bocadinho. Isso. Menos, menos, menos. Está bom. Vai, mete lá o play. Devagar, mete o pé devagar. Devagar, devagar. Como é que se mete o play? Devagar. É o que está logo ao lado. No play. O que está logo ao lado direito. Ele entrou na curva, contigo bastante atrás. Mas ele aqui já sabia que vinha por dentro. Não, não, não. Não, não, não. Não pode fazer isso. Não. Mas olha aqui. Ele não fecha aqui a curva. Ele não é aqui. Ele está a fazer o traçado dele, pá. Geraldo. Ele está a fazer o traçado dele, pá. Está fazendo o traçado dele, pá. Tem direito a isso, porque ele está à tua frente. Ele está à tua frente no começo da curva, pá. Mais de mim carro. Olha ali. Está mais de mim carro. Olha a trajetória que ele está a fazer. Isto aqui não é uma trajetória normal, desculpa. Não faço a dizer. Ó, Geraldo. Já pá. Eu estou-te a dar a minha opinião, pá. Não, não, peraí, peraí. Continue, continue lá. Continue lá. Continue lá. O vídeo. Não, continue com o vídeo. Já não interessa. Já não interessa. Já bateu. Já não interessa. Porque a partir do momento em que eu parto, o parto, ele está a travar o chão. Ele está a travar. Pois está a travar. Para a curva está a fazer a curva. Então, um gajo não trava antes da curva. Exatamente. Depois, exatamente. Já está a querer fazer a curva dele. Porque ele viu pelo espelho que o Geraldo estava a um metro dele. Exato, exato. Pá, Geraldo, não podes entrar assim. Não podes entrar assim. E depois de lá que te pôr... E depois de lá-te o toque deste gajo, porque também não podes entrar na pista assim outra vez. Entraste para a pista... Pá, aí, desculpa, é a minha opinião, pá, Jorge. Pá. No resumo é comunicado. Aliás, isto é um erro... Não devia ter... Não devias. Não estavas em posição de atacar a ultrapassagem. De maneira nenhuma. Então, tu estás a um metro, dois metros do gajo, quando começa a curva. Como é que tu queres furar? Pá, não dá. Aliás, como não deu, tu chegaste lá com a tua frente à altura da roda traseira dele. Pois, daí até a ultrapassar estás a ver. Exato. E sim, tem que ter mais cuidado. E olha... E aqui, como é que fazia, Rector? Tens que andar no verde até o gajo passar. Tens que andar... Tens que fazer... Se bem que aí já é uma situação que é difícil. O carro começa a desregular e não sei o quê. Pá, um gajo veio aí. Então, pronto. Dá aqui o acidente. Eu vou para fora. Eu aqui. Pá, eu fiquei dentro da pista. Pois, aí de facto... Eu nem vi o gajo. Pois, aí de facto... Aí é... Pá, eu se fosse o gajo azul, eu chegava para o lado. Aí sim. Aí, pá... Mas enfim, tu é que estás a entrar na pista. Aí é que é o que eu tenho. Pá, isso aí já não tenho opinião. Já não... Outro que saiba mais. Eu aí já não tenho opinião. Ali a primeira parte, se calhar, até ia. Até foi a culpa minha. Mas depois... Pá, não sei. A primeira parte eu não... Se o outro devia ter me dado ali um bocado mais posse. Devia. Eu... Porra! Sim, devia. Devia. Mas depois não sei. Está feito, está feito. Só a ver. Só a ver se não perdi pontos. Olha, ainda estou... Mesmo assim ficaste em 7º, não é mal? Não. Mas tu partiste de quê? Parti a suspensão. Não. No qualifying, qual foi a tua posição? No qualifying foi 2º. Ah pá, então vai-te aparecer menos 5º. Ou seja...